O residencial Fidelis fica em Goiânia, bem pertinho do recanto das Emas e também do residencial Kátia. Os moradores estão sofrendo com a onda de violência que assola o setor. Aqui eles fazem o que pode para manter os bandidos bem longe das casas deles, mas está difícil. O mato está sempre baixo e nas casas todas elas têm concertina, que são essas bolas de arame com mini facas e os portões sempre todos muito altos. A situação é complicada. Você sai para comprar um pão, para comprar uma carne para o almoço, almoçar na casa de um parente, é o que acontece. Você chega e sua casa está arrombada e não tem para recorrer para ninguém, porque as autoridades não podem fazer nada. Todos os vizinhos aqui dessa rua, onde eu moro aqui, todas as casas já foram assaltadas. A gente trabalha, dá o máximo da gente para conseguir as coisas, porque é só através do trabalho que a gente consegue. E esses meliantes vêm com muita facilidade, em questão de segundos e levam tudo. Com muita coragem também, sem nem pensar o que vai encontrar dentro da nossa casa, eles entram e levam o que querem. Olha só, o Oloares Ferreira esteve aqui no residencial Kátia, que fica bem próximo aqui, e ele mostrou o caso de um homem que está arrombando casa. Essa mulher disse que não chegou a ver a pessoa, mas ela reconheceu o carro dele, o carro que parou aqui na porta. O marido dela reconheceu a pessoa? Reconheceu a pessoa, sim. A gente estava em casa, meu marido atrasou para ir para o serviço, e nesse dia a gente ouviu bater no portão. Eles chamam, aí ninguém responde. Nós não estamos acostumados a receber visita 8 horas da manhã. Eles pegaram com uma ferramenta e abriram o portão. Nisso que abriram o portão, chegaram a abrir até a minha porta da sala. Meu esposo pegou ele dentro da nossa sala, saiu correndo, chamando ele, e ele saiu em direção para o parceiro dele, entrou no carro. Quando saímos aqui fora, só vimos o carro virando. Meu esposo chegou a reconhecer a pessoa, né? Ele viu na reportagem ontem, eu reconheci somente o carro. Assaltos na rua também já teve, eu mesma fui assaltada. Aí, como é que foi? Colocou a arma na minha cabeça e falou para mim passar o celular. Isso foi onde? Isso foi aqui na rua de trás, aqui, descendo em frente ao recanto das emas. Foi quando? 7 horas da noite. E olha, a gente mandou... Olha, gente, a situação. Olha isso para ver. Eles veem que não conseguiu, né? Aí, eles pegaram, chegaram aqui, bateu o pé na porta. Olha para ver a situação, gente. Até hoje nunca troquei. Nunca conseguiu armar. Nunca consegui, não. Estou esperando para ver se eu ainda consigo armar a minha casinha. Está vendo? Eles pegam as coisas, entrou para dentro, né? E foi lá para o quarto, foi lá passar, assistiu o som, pegou a minha televisão lá no quarto e levou. Em casa mesmo a gente nem compra nada. A gente usa a televisão, aquelas baús, porque já entraram aqui na minha casa duas, três vezes, né? Duas vezes conseguiram entrar e da última vez, graças a Deus, não conseguiu entrar dentro de casa, chegou a entrar no quintal. Mas aqui está de um jeito que a gente nem sai de casa. Eu fico em casa. Às vezes, deixo até de ir para alguma festa, alguma festinha, porque não dá para sair. A gente fica com medo de sair, voltar e a casa está arrombada. O que aconteceu com essa mulher aqui é inadmissível. Levaram o que da sua casa? Primeiro levaram o meu cachorro, que ele era bravo, latia muito, aí roubaram o meu cachorro. Aí passou um tempo e ele só vai com mulher. Homem ele não aceitava, então uma mulher roubou o meu cachorro. Aí passou um tempo, agora, duas semanas, no dia das crianças, roubaram o meu cachorrinho menor, meu pintia. E ficou por isso? Não conseguiu recuperar? Ah, não, não adianta. E o valor sentimental? Ah, e as meninas que eu chorando, né? Porque ela é da minha filha ali, de nove anos. Até hoje. A gente está muito à mercê aqui dos bandidos. A gente não pode sair, não pode fazer nada. Então eu queria ver com as autoridades o que elas podem fazer para a gente aqui, para a gente ter mais segurança. Porque no caso que a gente trabalha aí só para pagar a conta para bandido, isso aí é injusto. E aí E aí